Fala aí galera, aqui é o Alonso que tá falando, ok? Professor de Danças Urbanas do Centro Cultural Meriti, hein? Se localizado em frente à Prefeitura de São João de Meriti, Jardim Meriti, ok? Vamos lá! Como vocês sabem, no último vídeo eu passei pra vocês técnicas de pop-ins chamada chicken. Hoje eu vou passar pra vocês, tá? O waving, que a galera chama de ondinha ou cobrinha, que não é isso. É o waving, é o nome técnico dentro da modalidade pop-in, do estilo pop-in. Ok? Que é a modalidade de danças urbanas, o estilo que é pop. Então vamos lá, sem mais delongas, didática do movimento. Vou passar só em cima, pra que vocês treinem e depois vocês tentem fazer com o restante do corpo. O chicô, aqui ó, vou fazer dedinhos pra baixo, tá? Só metade do dedo, pum! Restante, cá! Agora meu pulso vai descer, cá! Agora, cotovelo, tá! Ombro, pum! E pra lá eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar, vou fazer ao contrário. Então eu vou fazer cima, ombro, cima, cotovelo, cima, pulso, dedinhos, termino. Agora eu vou fazer o contrário, cinco, seis, sete, oito, dedinhos, punho, pulso, cotovelo, Ombro, ombro, peito, ombro, cotovelo, pulso, punho, dedos. Ok? Isso rápido vai ficar assim. Ok? O nome, waving. Vamos lá! Mais uma pra gente já passar na música. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tenta ser bem suave, não fazer muito grande, senão não dá o detalhe bonito que é esse movimento. Quanto menor for mais isolado, você consegue fazer. Luan, se ele é isolado, eu concentrar toda a energia do meu movimento, ok? Dentro dessa passagem. Então ao invés de eu fazer aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente expus. Quando eu isolo, eu detalho aquilo que eu vou fazer. Vocês conseguem ver o que está acontecendo. Se eu fizer isso aqui, vocês não vão entender. Ok? Vamos lá! Devagar. Cinco, seis, sete. Vamos fazer assim. Sem descer o braço. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Beleza? Para que vocês adquirem a perfeição, vocês têm que treinar, galera. Não é um vídeo que vocês vão pegar. Muito bonito, muito legal de se ver. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Beijo!